Entrou, partiu para baixo, girei, chave, sancadiou, ou chave de mão e dedos, um braço formando uma espécie de M, um controle. Então, eu gosto desse ponto aqui agora, fazendo o que? Imobilizá-lo aqui, desse ponto, ou simplesmente, aqui no controle, projetá-lo aqui, com arremesso, enquesto, entrou, partiu para baixo. Girei, chave, sancadiou, ou chave de mão e dedos, um braço formando uma espécie de M, um controle. Então, eu gosto desse ponto aqui agora, fazendo o que? Imobilizá-lo aqui, desse ponto, ou simplesmente, daqui no controle, projetá-lo aqui. Com arremesso, enquesto.